E aí, pessoal, tudo beleza? Pra você que eu quero me conhecer, meu nome é Justin, e está começando aqui mais um vídeo. E estamos de volta em Resident Evil Village, de onde a gente parou. Mas se você é novo aqui nesse canal, é claro, não esqueça de curtir e deixe nos comentários o que vocês acharam desse vídeo. Vamos nessa? Vai! Vamos lá. Totalmente sem arma, sem munição, bora ver o que nos aguarde. Vou pegar esse camarada aqui, só falta você. Ethan Winters. Yes. Vem sim. Este é meu nome. Muito obrigado. Eu achei que você passaria por Donna e Monroe, mas você passou por coisa pior nos Estados Unidos, né? É verdade. Não gostei de você. Muito obrigado. Eu quero falar com você sobre a Rose e a Miranda. Aham. Pode vir. Assustou, chega. Relaxa. Não é uma armadilha. Que seja, meu irmão. Pode ser armadilha ou não. Eu vou te matar de qualquer jeito. De qualquer jeito eu vou te matar. Ó, pólvora. A única coisa que eu consigo nessa portinha aqui. Preciso de... Já tenho duas pólvoras e fragmento. Beleza. Onde chegamos aqui? Chegamos no laboratório. Fluido químico. Um fluido químico. Que laboratório isso aqui, cara? Ai, que susto. Olha só. Mia? Mia? A Rose lá em cima. A verdade dói, né? Deixa eu adivinhar. Quer acabar comigo? Certo. Igual os outros? Vou acabar. Pra tentar salvar a Rose, né? Certamente. Eu tô tratando da minha filha. Olha, você entendeu errado. Droga, eu tô falando. Cala essa matraca! Foi mal. Senta aí. Não. Escuta, Ethan. Querem te tapear. O que você tá falando? Acha que isso é um jogo? Já mantei sem tampa. Ai, cara xarope, véi. A madame grandona e puta. A boneca feiosa. E aquela aberração idiota. Não entendeu? É um teste. Pra ver se você é forte pra fazer parte da família da Miranda. Eu não quero fazer parte da família da Miranda. Eu também não queria. E olha só. Sou o próximo da fila, né? Você me mata e sobe na vida. Pro caralho, por isso. Eu tô me lixando pros seus problemas. Eu só quero curar minha filha. Eu também. Você tem ideia de como aquela criança é poderosa? Até a Miranda tem medo dela. Eu não vou falar de novo, seu merda! Que isso, meu irmão. Esse vai dar trabalho. Você e eu, Ethan. Juntos salvaremos a Rose e usaremos a menina pra acabar com a raça da Miranda. A minha filha não é uma arma. Vai se fuder! Toma na sua cara. Ah, vai me jogar lá embaixo, né? Você não quer descobrir o que tem no buraco. Eu pago pra ver. Não, Ethan. Você não paga. Você não tem a munição hoje, cara. Você é um burro. Eita, urubu! É, graça. Você tá tirando com o que nós são. A baixa. Cadê? Esse camarada tá vindo atrás? Meu irmão tá vindo. Gigantão! Mais um gigante! Vamos lá, o que nós temos aqui? Pois é, Raquel. Eu não sei. Eu não quero saber. E tenho muita raiva de quem sabe. Vamos. Já sei o que eu vou fazer. Já sei. Eu vou vender minhas armas. É o único jeito. Vou procurar o gordão e vou vender as armas, você pisse maluca, hein? Vou ficar só com o necessário, só. Que isso? Caraca, pra esse... Olha lá, vai ter os malucos... Aí, ferrou! Ferrou, 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 ferrou. Ferrou, não dá pra fazer nada aqui. Não dá pra fazer absolutamente nada aqui. Não dá, não dá. Eu não tenho arma, não tenho nada. Aí, já era. Vamos ver se eu consigo passar entre eles. Passei. Passei! Vamos lá, vamos lá. Vamos ver se eu acho aquele gordão por aqui perdido, que é a única forma de ter munições. Caraca, meu irmão. Vacilei. Se eu não achar esse maluco aqui agora perdido aqui, já era. Esse lugar tá uma zona. Eu tenho que subir. Fuja da fábrica. Beleza, preciso fugir dessa fábrica. Vamos ver se eu acho ele, que ele sempre tá por aqui. Olha que... Graças a Deus! Eu sabia que eu ia encontrar um você. E aí, beleza? Ah, sim, eu tenho você. Encontre bons ingredientes e os traga pra mim. Tá, deixa eu ver se eu consigo vender. Tá boa, 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 boa. Ah, moleque. Carmo. Vou desfazer de quase tudo que eu tenho aqui pra deixar com esse maluco. Prontinho, consegui resolver o meu problema aqui com essas armas, essas munições aqui que estavam me atrapalhando. Agora eu tenho munição e arma suficiente para... Aí, ó. Agora eu tenho arma e munição suficiente pra resolver qualquer problema. Vamos lá, vamos fugir dessa parada aqui. Pode vir quem quiser vir agora. Que agora, meu irmão. Agora o pai tá bom. O que nós temos aqui, ó? Pobrazinha. É um tipo de caminhão de trava, parece fácil de abrir. Beleza, parece fácil de abrir. Então abre. E aí? Aí, ó. Ó. Morre. Tá, essa arma aqui ainda continua fraca. Vamos ver essa aqui como que está. Vamos ver essa aqui como que está. Olá, boa tarde, bom dia, boa noite, boa noite. Cara, tá ficando louco. Parece que está faltando energia. Será mesmo? Alguém por aqui? Toma na sua cara. Toma. Os caras estavam usando. Morre, fila da mãe. Pronto, morreu. Morreu. O que nós temos aqui? Vamos ligar aqui a Energize. Peraí. O que é isso aqui? É uma máquina de fundação. Parece uma máquina de fundição. Caraca, meu irmão. O que eu vou ter que usar aqui agora, hein? Caraca, meu irmão. Morre, fila da mãe. Morreu. O que nós temos aqui? Moedinhas e... Ih, o que mais? Ah, vamos lá. Temos dois possíveis lugares. Parece que está faltando energia. Quem é esse dois não ali, velho? Está dormindo, hein? Ei, turubu. E aí, camarada? Você está vivo? Você está morto? Você vai ser um problema para mim mais tarde? Você será um problema para mim mais tarde? Com certeza. Acho que a partir do momento que eu ligar a energia... Caraca, meu irmão. Vou passar por ele e ele vai acordar. O que eu falei? O que eu falei? E bora, bora que ele vai vir a milhão. Descer rapidão logo. Colocar esse molde. Vamos colocar esse molde logo aqui. Boa. E agora? Bora que ele está vindo. Um relevo de um cavalo. Esse útil. Aqui. Vamos embora. Ai! Morre, meu camarada. Vai precisar da chave de um cavalo? Eu não tenho essa chave desse cavalo aqui, ó. Cadê vocês? Eita! Eita! Um, dois, dois. E vai! Vem cá para vocês serem esmagados. Vem cá, venha. Venha. Vem, bichão. Vem. Ai, ai, ai. Ai, está atrás de mim, está atrás de mim. Cachorro, cachorro, cachorro. Toma. Não. Acabou a brincadeira, né? Brincadeiragens. Morreu. Cadê o outro maluco que estava aqui? Vem cá para vocês serem esmagados. Vem aqui, ó. Vem cá, venha. 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 Isso, venha. Eu sei que você quer vir. Venha, venha. Vai, agora, agora. Toma. Falou, mané. Por que fugir dessa fábrica maldita? Eu acho que esse camarada aí vai ser o mais difícil de todos. Certeza. Eita fé. Vai ligar, hein? Ai, caramba. Meu irmão, eu passei do lado... Caraca, eu passei do lado do monte e nem vi, velho. Olha o tanto de maluco. Tá, eu preciso destruir isso aqui. Então, eu preciso de queijo. Bom, gerador de energia. Ai, caraca. Ó, o que vai acontecer aqui? Eu já estou até vendo. A partir do momento que eu ligar esse gerador aqui, velho, aqueles malucos ali, vai tudo. Vinha a vida. Aí, vai o quê? Eu vou ter que enfrentar todo mundo, né, velho? Já não basta matar esse fila da mãe aqui que temos aqui. Mais um molde. Molde de energia. Beleza, eu não cheguei a ver onde é que tinha um molde pra colocar essa parada, velho. FIILA DA MÃE! Será que esse molde eu coloco aqui? Não. Eu não consigo enfrentar. Será que eu consigo acertar aquela bolinha vermelha ali, ó? Olha lá, ó. Eu acho que vai ser assim que eu vou destruir ele. Cadê ele, maluco? Tá aqui, ó. Ó. Morreu. Tchau, papai. Viu lá? Eles têm um ponto fraco. Basta apenas acertar o ponto fraco. Ah, o molde é lá embaixo. Tem que ir lá naquele lugar pra... Tem que achar aquele lugar novamente, velho. Poxa vida, eu vou ter que dar uma mega volta. Caraca. Vamos lá fazer o nosso próximo molde. E é uma engrenagem grande. Eu acho que essa engrenagem aqui é lá daquela parada lá de energia. Beleza. Agora, meu irmão, pode se preparar. Pode se preparar. Ó. A fábrica ligada. Calma aí, velho, calma a boca. Calma, 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 calma. Isso. Vamos. Mas a gente teve que servi-la por técnico. Toma. Acabou. Você consegue imaginar a humilhação que foi? Ah, cara, cala a sua boca. Relaxa que eu vou pegar você. Você eu resolvo já, já. Contigo. Eu não sou que nem meus irmãos. O que eu mais quero é me livrar daquela maldita... Ixi, maria o maluco ali. Por isso eu preciso de poder. É, né? Precisa. Poder o suficiente para destruí-la. Calma, relaxa que eu vou te dar o poder que você precisa em breve. Estes são os frutos do meu poder. Os fortes vão destruir os fracos. O mundo funciona assim. Vou te dar o poder que você quer. Calma. Calma, Ethan. Fiquei preso. Fiquei preso. Morreu. Não morreu. Caraca, meu irmão. O bicho corre. O bicho correu, batou a cabeça e morreu. É, né, velho. Vou dar para esse cara o que ele está querendo. O que é isso? Granada de luz. Olha, granada de luz. É, moleque. Vou dar para ele o que ele quer. O que ele está precisando. Poder. Oh, meu Deus. Toma. Foi mal, cara. Não queria ser assim com você. Queria ser um pouco mais gentil. Vamos lá que eu estou agoniado querendo pegar esse cara. Beleza, ó. Estou chegando, hein, camarada. Espere por mim que eu já estou chegando à sua captura. Eita, isso não tem nada. Ah, tu defende. Então, pera aí. Rápido, ó. Seria obrigado. Toma. Toma, safadinho. Morre. Você aprender a ficar esperto. Me fez gastar uma mina, cara. Não podia gastar ela. Tem uma parede ali para quebrar. Chegamos aonde? Ah, agora eu já posso utilizar isso aqui. Poxa, eu queria ir... Ah, velho. Eu queria muito ir naquele lugar lá. Naquela parede. Tinha um xizinho para poder explodir ela. Caraca, meu irmão. Que labirinto é esse? Chega aí, chega aí. Toma. Toma. Você não vai morrer, não? Ah, tá. Toma. Toma. Bora, bicho. Você não é tão forte assim, hein? Para com isso. Para com isso. Ai. Caraca. Vai, 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 vai. Que não dá para matar ele agora, não. Eu acho. Chegamos aonde? Tem uma porta aqui? Tem uma porta aqui. Será que ele está vindo aqui atrás de mim? Ah, não. Ele ficou. Caraca, meu irmão. Olha só onde é que a gente voltou. Voltamos bem aqui para o comecinho. Eu acho. Vamos subir aqui e ver o que tem aqui para a gente. Ah, ainda tem muito chão pela frente. Maluco do céu. Olha isso aqui, meu irmão. Está parecendo uma trix. É, meu irmão. Realmente. Ainda tem muito chão pela frente. Mas eu vou encerrar o vídeo por aqui. Porque ele já está muito longo. E eu vou continuar no próximo episódio. E eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram, é claro. Não esquece de se inscrever. Curtir. E deixar nos comentários. O que vocês acharam desse vídeo. Por exemplo, ficando por aqui. Um forte, querido abraço. Tchau. O que vocês acharam?